3, 2, 1 Oi, Tchutchuca, tive um sonho com você E como foi seu sonho? Me conta, quero saber Assim, só eu e você numa sala Vamos brincar de rima Aquele que não souber Vai tirando a roupinha Eu te uso e você me usa Então tira minha blusa Eu te quero até de manhã Vem tirar meu sutiã De manhã, de tarde a noitinha Então tira minha sainha Eu ganhei minha tchutchuquinha Mentira, mentira, tu perdeu, tá sem camisinha Mentira, mentira, tu perdeu, tá sem camisinha Caô, você tá enganada, a camisinha tava guardada Caô, você tá enganada, a camisinha tava guardada Oi, Tchutchuca, tive um sonho com você E como foi seu sonho? Me conta, quero saber Assim, só eu e você numa sala Vamos brincar de rima Aquele que não souber Vai tirando a roupinha Eu te uso e você me usa Então tira minha blusa Eu te quero até de manhã Vem tirar meu sutiã De manhã, de tarde a noitinha Então tira minha sainha Eu ganhei minha tchutchuquinha Mentira, mentira, tu perdeu, tá sem camisinha Mentira, mentira, tu perdeu, tá sem camisinha Caô, você tá enganada, a camisinha tava guardada Caô, você tá enganada, a camisinha tava guardada Eu te uso e você me usa Então tira minha blusa Eu te quero até de manhã Vem tirar meu sutiã De manhã, de tarde a noitinha Então tira minha sainha Eu ganhei minha tchutchuquinha Mentira, mentira, tu perdeu, tá sem camisinha Mentira, mentira, tu perdeu, tá sem camisinha Caô, você tá enganada, a camisinha tava guardada Caô, você tá enganada, a camisinha tava guardada